A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano Hoje o vídeo está super especial, é em comemoração aos 10 anos do meu filho Felipe Abraão Hoje ele está comemorando 10 anos de vida, desde quando chegou nas nossas vidas trouxe muita alegria e muita felicidade, meu filho é um filho muito bom, é um filho muito obediente Graças a Deus o Abraão é uma criança muito esforçada E para quem é novo e está chegando no nosso canal, eu me chamo Tereza Cristina Tenho 34 anos, moramos por mais de 30 anos no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros e atualmente eu vivo aqui na Espanha Também já moramos em Portugal, quando nós chegamos em Portugal o Abraão estava com 7 aninhos e a partir do momento que nós chegamos aqui na Europa, nossas comemorações foram mais restritas foram menores, nossas comemorações agora de aniversário são mais simples porque é o costume também do povo aqui da Europa e também porque nós estamos longe da família para estar comemorando e fazendo festa grande e quando a gente chega aqui na Europa nós mudamos muito o nosso ponto de vista principalmente em relação a fazer festas hoje em dia o menos é mais e hoje eu acordei cedo, acabei de montar uma mesa de café da manhã eu montei uma mesa de café da manhã bem caprichada aqui com meu filho é simples, mas foi feita com muito amor, com todo o amor que uma mãe pode ter eu coloquei nessa mesa e coloquei os ingredientes e os lanchinhos que meu filho gosta e hoje será um dia lindo com bastante sol, nós estamos aqui na primavera já iniciamos a primavera aqui na Espanha, hoje é dia 17 de abril e eu vou estar mostrando tudo para vocês e quero que vocês acompanhem o dia de hoje conosco vou fazer também um almoço e um bolo simplesinho para comemorar os 10 anos de vida do meu filho Felipe a mesa está ficando linda, coloquei essas bolachinhas, olha, aqui eu vou decorar agora, as vezes aqui também que eu comprei hoje eu vou caprichar, fazer uma decoração bem caprichada para ele é bem bonita essa bolachinha é um euro, deliciosa e tem formatinho assim de desenho de carro de florzinha, borboleta e é uma delícia, né? e fica muito bonito para enfeitar a mesa e aqui é tudo coisinha simples, mas olha dá uma outra cara, né? para a mesa do café da manhã coloquei o queijo brie aqui tem uma decoradinha, né? para ficar bonito esses biscoitinhos também eu comprei parece polvilho, uma delícia esse biscoitinho um euro a caixinha aqui então, um pouquinho de dinheiro a gente faz no café da manhã delicioso vou colocar aqui também para a gente comer isso aqui também eu comprei para passar no pão olha que delícia da Milka, creme de chocolate, né? de avelã da Milka, vamos experimentar hoje para ver se gostou fiz um suquinho de laranja tang coloquei um iorgute esse potão também estava um euro no mercado comprei as gelatinas esse bolinho, mármore que fala lá no mercado estava um euro e cinquenta então, aumentou, teve um aumento antigamente custava um euro comprei também esses pãozinhos aqui ainda custou um euro ainda o pacotinho com 10 são coraçãozinhos manteiga queijinho e eu comprei esse dátil também esse aqui eu comprei no Lidl são tâmaras, né? para a gente comer com morangos que é uma delícia nós vamos hoje experimentar com morango e meu esposo foi no Carrefour e trouxe isso daqui olha eu vou colocar na mesa agora está faltando pãozinho na mesa ele comprou isso olha, esses pãozinhos que delícia vamos colocar aqui agora agora eu vou ter que arrumar um espaço para colocar esses pãozinhos consegui colocar ali passei para cá ficou bom agora eu vou chamar o Abraão para vir tomar café nosso convidado especial hoje é o Abraão falta ele agora é a família e está pronta a nossa mesa quando a gente tem o filho obediente nós temos gosto de fazer algo especial essa mesa hoje está sendo especial de café da manhã de aniversário para o meu filho Felipe Abraão coloquei as tâmaras aqui e ainda estou fazendo uma surpresa para o Abraão porque ele sempre me pede para fazer algo no café da manhã e eu nunca faço, né? é algo simples mas é muito caro aqui e hoje eu vou fazer surpresa para ele assim que ele chegar na mesa eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a surpresa que eu vou fazer para ele no café da manhã e já estão todos reunidos aqui a paz de Deus com todos fala a paz de Deus, Abraão a paz de Deus gostou da sua mesa? sim está feliz? hoje é aniversário do Abraão é hoje é aniversário, né? café da manhã especial 10 anos meu menino está completando 10 anos eu já acordei bem cedo de madrugada eu estava fazendo essa mesa deixando tudo decorado, né? ele acordou já estava metade das coisas prontas para ser surpresa senão não dá para fazer surpresa a casa pequenininha desse tamanzinho, né? e agora vamos tomar café mas a mamãe fez uma surpresa para o Abraão espera aí que eu vou mostrar comprei esse mamão olha gente, aqui é coisa tão cara, né? que eles sempre falam que quer ter mamão olha, R$2,50 e R$8 uma bandinha de mamão mas meu filho merece, né? é um bebê da mamãe eu gosto de mamão você gosta de mamão, Alice? seu irmão é obediente então eu vou cortar esse mamão agora acabei de fazer um ovo mexido para ele comer porque eles dizem que café da manhã não pode faltar ovo mexido com mamão, né? você sempre pede para ter mamão no café da manhã mesmo com a mesa desse tanto de coisa né, Alice? vamos cortar o mamão agora para o Abraão comer e está pronto seu mamão com ovo está bom, Abraão? está gostoso, Abraão? aprovado o café? está aprovado? aprovado, sim mas todo desejo de comer mamão com ovo mamão com ovo croissant café hoje especial eu gosto de morango você gosta de morango? você gosta de morango? experimenta tâmaras, Alice com morango é mais gostoso experimenta para você ver é uma delícia agora eu vou experimentar morango com tâmaras para ver se é tão bom ficou tão bonito essa mesa que dá até dói de comer dá até dói de comer não é, Abraão? tão bonito está a mesa Alice quer milca, creme para barrar vamos ver se está aprovada vamos ver se está aprovada parece ser bom vamos ver bastante cremoso olha esse, pãozinho e esse foi o café da manhã de 10 anos do Abraão você gostou? Abraão ficou feliz? gostou do seu café? sim Deus bendiga a todos e compartilhe com os seus amigos olha, já está virando um espanhol aqui agora está só hablando em castanhano castanhano a gente está falando melhor que eu castanhano é, Abraão fala Abraão fala melhor do que a mãe eu chego nos lugares ele que é meu tradutor porque ele fala mãe, você erra muito porque eu troco muito L com O ainda falo muito eu começo a confundir o espanhol com português de Portugal que também tem uma semelhança aí eu começo a dar uma confundida ele fala mãe, você está falando português de Portugal mãe aí, né Abraão? ele vai lá e me ensina e é isso pessoal esse é o nosso café da manhã que daqui a pouco eu vou começar a preparar o almoço de hoje também que tem um almoço especial para Abraão e já estamos aqui, né Alice? aqui no mercado para comprar alguns ingredientes fazer um bolinho e um almoço especial para Abraão, né? 10 anos vamos olhar os preços de chocolate para ver se está na promoção hoje vim comprar isso aqui para colocar num bolo olha gente, 2 euros só esse pouquinho essas coisinhas aqui eu acho bastante caro olha 2 euros esse 2,5 esse aqui colorido esse é caro e açúcar granulado está 1,95 só esse pouquinho e no chinas também é tudo caro as coisinhas aqui são mais caras vou fazer um bolinho simplesinho para Abraão olha velhinha de 89 anos então esse assino tem esses crocantes amêndoas crocantes está 3,75 essas pepitas de chocolate está por 1,99 vou comprar chocolate mesmo para colocar olha esses aqui está custando 1,50 igual o M&M's a coitinha com 250 gramas então vou levar esse M&M's está custando 2,35 e esse 1,50 então vou levar esse aqui mesmo esse eu já comprei para o café da manhã né 2,99 chocolate Milka tipo creme de avelã né para barraçar a Nutella está custando hoje 2,99 350 ml 350 gramas esse grandão está custando 1,99 olha tem 750 gramas aqui bastante chocolate né Coca-Cola está custando 2,21 euros 2 litros tem essa daqui imitação por 51 centimos essa da cola da cola do Carrefour 59 centimos 2 litros geladinha também é uma delícia vamos comprar vamos comprar guisantes está 1 euro para fazer nosso arroz hoje camarão internacional tem guisantes guisantes e ervilhas né 1 euro 1 quilo agora vamos para casa o mercado hoje está cheio né para a gente fazer almoço já cheguei em casa agora vou fazer o meu almoço para comprar guisantes tem mais um pouquinho de presunto daqui de casa tomaram café né queijo ralado queijo esse que estava na promoção 1 euro tudo 1 euro né essa coisa aqui é tudo baratinha no Carrefour comprei camarão agora eu vou limpar esse camarão para fritá-los né vou tirar a cabeça e limpar ele dentro para poder dar a fritadinha fazer minha receita e estou cozinhando o arroz enquanto eu cozinho o arroz eu vou limpando o camarão essa receita é bem simples pessoal bem fácil tem vocês encontram essa receita completa lá no canal da Sem Segredo com Rênia da Rênia a Rênia é uma brasileira que vive ali na região de Galiza próximo de Portugal enquanto a mamãe faz o almoço olha como que ela fica aqui assistindo o desenho o que você está assistindo Ladybug você gosta da Ladybug gosta sim eu o dia inteirinho assistindo Ladybug Cat Noir você gosta sim é rapidinho essa receita colocou o camarão na manteiga mudou de cor já pode desligar aí eu vou colocar um pouquinho de alho e separar eu estou fazendo nessa vasilha grande aqui nessa panela grande para caber tudo porque na frigideira não cabe na hora que eu coloco o arroz ou misturar o arroz a ervilha o presunto tudo aqui ainda então por isso que eu estou usando essa panela maior coloque tudo aqui dentro coloquei 500ml de creme de leite já que eu não tenho aqui fala natas já que eu não tenho requeijão coloquei só creme de leite mas se você tiver requeijão também fica uma delícia e todos os ingredientes vão ser colocados aqui dentro dessa panela vou colocar agora o queijo ralado o presunto e também a nossa ervilha presunto picado 100g de ervilha agora eu vou acrescentar junto com o camarão acrescente tudo em uma panela e por fim acrescente o arroz eu acrescentei todos os ingredientes aqui na panela ervilha presunto queijo camarão creme de leite neonatas e agora por fim eu vou acrescentar o arroz acrescentei o arroz já cozido cozei o arroz a parte separado mexi tudo e agora eu vou colocar em um tabuleiro acrescentar queijo ralado por cima e levar ao forno para gratinar essa receita rende bastante depois que vocês colocam o arroz e todos os ingredientes rende bastante olha a panela quase nem coube acrescente tudo em um tabuleiro acrescente o queijo ralado e leve ao forno até gratinar e está pronto o nosso camarão internacional eu acrescentei batota palha por cima mas aí a gosto do cliente e aqui o cliente hoje que pediu foi Felipe Abraão hoje o camarão internacional foi a pedido dele a nossa mesinha já está pronta a família já está reunida né Alice e agora nós vamos comer já estamos todos prontos porque hoje tem culto na nossa comum congregação aqui em Segundo que ela fez então agora nós vamos almoçar em família agora o pai vai servir Abraão olha o queijinho tem que servir quente né para ser com o queijinho derretendo vai colocando para o pessoal olha daqui a Alice seu prato para a Alice que bom está bom Abraão está aprovado? está muito bom então está bom agora vamos fazer a cobertura do bolo vai ficar uma delícia está pronto o bolo né Alice não podia faltar esse bolo minha companheira me ajudou a fazer a Alice que ajudou a fazer né ajudou a mamãe a fazer todo o bolo olha o bolo ficou simplesinho mas tenho certeza que ficou delicioso né Alice a vela está ali a vela está ali já agora só falta o aniversariante né aqui ó chegou o aniversariante agora vamos bater parabéns né para ele aniversário não pode faltar bolo né Alice peça de aniversário feliz aniversário feliz aniversário Abraão muitos parabéns 10 anos do Abraão cumprerem aniversário feliz aniversário feliz aniversário feliz aniversário agora é só para as velas Abraão faz um pedido e é só para as velas agora nós vamos comer vamos comer bolo vamos comer bolo tomar refrigerante em família olha o bolo gente ficou lindo vamos lá vamos comer agora agora para a Alice né Alice que está assistindo o bolo tira a velinha vamos guardar a velinha vamos guardar a vela de 10 anos agora come Alice me ajudou a fazer esse bolo né Alice foi tudo muito simples mas feito com muito amor né deixei aqui já registrado esse dia para o Abraão lembrar dos 10 anos de idade dele e agora nós estamos indo congregar né Deus abençoe a cada um de vocês vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida do Abraão nossa família mais uma semana concluída abençoada por Deus Deus abençoe a cada um de vocês até o próximo vídeo tchau tchau tchau